Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bem-vindos à primeira Fá Agaminha, feira de arte alternativa do Gama, essa cidade que é nossa e também é minha. Pessoal, a intenção aqui é provocar, não tem nada programado, não tem patrocínio, ninguém está recebendo caixinha, o Cleixo está aí, o Jair está aqui, outros foram chamados, tomara que venham, mas os que vieram, bem-vindos, vocês terão uma tarde maravilhosa. A partir das 18 e 30, assim que esclarecer, eu vou projetar alguns filmes aqui sobre a cidade, né, e sobre vocês. Fiquem aqui, talvez vocês se vejam na tela, né, que não é na Globo, não, é na Fá Agaminha mesmo, é muito mais legal. Vai lá, Jairão. Aí, moleque. É isso aí, galera, eu sou um dos artistas do Gama, que fui escondido da festa do Gama, tenho 20 anos de história, não estou tocando na Fá Agaminha, mas vou tocar na Fá Agaminha, né, e acho que vocês é o público bem mais interessante. Essa aqui é a nossa carga. A mão que toca o violão, se for preciso, faz a guerra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um menino. É isso aí, galera, eu sou um dos artistas do Gama, que é um dos artistas do Gama, que é um dos artistas do Gama, que é um dos artistas do Gama. O mesmo pé que dança o Samba, se preciso, vai à luta, tá poeira. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira, pra defendê-la, se levanta e grita. O mesmo pé que dança o Gama, que é um dos artistas do Gama, que é um dos artistas do Gama. O mesmo pé que dança o Gama, que é um dos artistas do Gama, que é um dos artistas do Gama, que é um dos artistas do Gama. O mesmo pé que dança o Gama, que é um dos artistas do Gama. O mesmo pé que dança o Gama. O mesmo pé que dança o Gama, que é um dos artistas do Gama.